Música Bora! Fala Bicelos em Música Estamos chegando aqui Está calor Está abafado Previsão de chuva para mais tarde Tomara que não chova tanto Mas é isso aí, está uma galera chegando já Daqui a pouco é a Fresno Vamos ver se vai seguir o cronograma Certinho do horário das bandas, dos shows Mostrar aqui tudo para vocês Vai ser o dia todo Aqui no Rio Centro Ainda bem que eles mudaram o local Porque o engenharia ia dar ruim Ainda bem que Música 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 Se inscreva no canal. O show da praia já começou e uma galera na fila ainda, deu uma galera pra entrar ainda, uma galera. Entramos, deu tudo certo, não demorou tanto assim. O bó que tá no início ainda do show da Fresno, tá bastante abafado, tá quente, tá quente. Aí ó, brédio no palco, senhores. A Ana Bitu. 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 tá foda. Tô descansando agora porque tem muito show ainda pela frente. Tá muito quente, muito quente. 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 Tá 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 muito quente. Tchau. Música Dando uma respirada agora Cara, que show foda do Asker e Alexandria Tô sem palavras ainda Foi do caralho E aí, dá pra respirar agora depois de um show desse Do Asker? Danny canta muito, velho Absurdo Na moral, que privilégio ver essa banda ao vivo Antes teve a pitch que foi muito foda Primeira vez também Eu achei que não ia ser bom A pitch surpreendeu, foi muito bom E ainda tem NX Zero A Date to Remember Simple Plan E agora deu uma leve Refrescada, né Tá com o ventinho bem fraco E tem muito show pela frente Tentando dar uma descansada aqui Tem muita coisa pra rolar ainda Música 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 Vem, eu sei que tu vem, só és o pranqueal Vem, eu sei que vai, acredito que vai Vem, eu sei 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 que vai